Enquanto você copia, eu crio Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse amor Independente ela se banca, trabalha, faz faculdade Todo final de semana é baile de comunidade Embrasada com as amigas, nunca precisou dar golpe Hoje tá aqui no bega dançando e postando história Senta forte, fica forte Uma estrepa por dinheiro, ela fode por esporte Senta forte, fica forte Tem pra ela, tem pra tu Fala como é que tá aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita nozinha jogando no chão peroneca Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse amor Independente ela se banca, trabalha, faz faculdade Todo final de semana é baile de comunidade Embrasada com as amigas, nunca precisou da golpe Hoje tá aqui no Bega dançando e postando história Senta forte, quica forte, senta forte, quica forte Uma estrepa por dinheiro, ela fode por esporte Senta forte, quica forte, tenta forte, fica forte Uma estrepa por dinheiro, ela fode por esporte Senta forte, fica forte, senta forte Uma estrepa por dinheiro, ela fode por esporte Tem pra ela, tem pra tu, tem pra ela, tem pra tu Confiar eu dou o que, pra mantir eu dou o pilô Tem pra ela, tem pra tu, tem pra ela, tem pra tu Confiar eu dou o que, pra mantir eu dou o pilô Tem pra ela, tem pra tu, tem pra ela, tem pra tu Confiar eu dou o que, pra mantir eu dou o pilô Fala como é que tá aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita nozinha jogando no chão perônica Mas isso é o VDS Mix